Bom dia, sexto ano. Começamos mais uma semana com as nossas atividades aí firmes e fortes. E começamos essa semana refletindo sobre o seguinte. Algumas vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver. Como é bem significativo isso. Às vezes a gente pensa que, sei lá, algo bem ruim, tento imaginar que tenha acontecido para vocês. E vejam se de repente depois vocês tiveram oportunidades bem melhores por aquela que vocês deixaram de fazer. Às vezes algo ruim vem para nos mostrar coisas muito melhores. Então pensemos assim. As coisas ruins que possam nos acontecer essa semana é que Deus está querendo mostrar uma outra muito melhor. Para a gente olhar para o outro lado e ver por outros olhos. Pelo outro sentido, por um determinado fato, de repente. Nessa semana, então vamos rever aí o capítulo 8, Povos do Mediterrâneo, Fenícia e Creta. Esse do Creta está acho que bem na ponta da língua de vocês aí, não é? Sobre a lenda do Minotauro aí. Então, as trocas do Mediterrâneo, elas sempre foram bem significativas, porque o mar Mediterrâneo interligava diversos territórios onde se desenvolveram diferentes culturas. E isso foi possível descobrir através de alguns vestígios arqueológicos, que a prof mencionou já bastante na primeira aula sobre esse capítulo, que esse mar Mediterrâneo, então como ele interliga diversos territórios, ele serviu para o comércio marítimo. E a expansão desse comércio dos gregos, ela sofreu forte influência dos fenícios em vários territórios. Diferentes produtos eram trocados entre as regiões do Mediterrâneo, como papiro, tecidos, ouro, prata, entre outros. Através dos objetos encontrados no naufrágio de Uluburum, lembrando que a prof apresentou esse para vocês, podemos concluir que apesar da distância, os diferentes povos que habitaram esses territórios mantiveram contato e relações comerciais possibilitadas por esse mar Mediterrâneo. Então, por isso, o comércio no Mediterrâneo. Esse naufrágio de Uluburum falou para vocês na primeira aula que em 1982 foi encontrado na região da atual Turquia um navio que afundou aproximadamente em 1400 antes de Cristo. Nas escavações desse navio, eles encontraram produtos de diferentes regiões do Mediterrâneo. Então, através disso, a gente pode concluir, então, que o comércio marítimo fez diferentes produtos irem de um lugar para o outro, digamos assim. Na atividade Você é o Historiador, vocês também têm um texto escrito na Antiguidade e descreve sobre os produtos de diferentes lugares. Então, mais uma vez, vai se enfatizar essa importância do mar nesse comércio da Antiguidade. Por que havia tantas trocas comerciais no Mediterrâneo na Antiguidade? Por que será? Isso aí é questão invertida. Lá, página 131. Como a região do Mediterrâneo possuía pequenas áreas planas, praticamente isoladas umas das outras pelas montanhas, os povos antigos que habitavam esses territórios produziam poucos gêneros agrícolas e, assim, dependiam dos produtos cultivados em outras regiões. Então, eles aproveitaram o mar Mediterrâneo para praticar o comércio. Os finícios, eles ficaram conhecidos, eles eram um povo bem próximo do mar e eles ficaram conhecidos, então, por serem, perdão, exímios navegadores. Os finícios ocuparam uma região que hoje corresponde ao Líbano e eles tinham, então, um território que era uma estreita faixa de terra, eles não tinham poder centralizado e a base comercial, a base econômica deles, então, foi o comércio. Na Finícia, existia uma forte relação entre comércio e poder. Então, o poder político, como eu falo, eles não tinham um governo centralizado, porém, quem se dedicava ao comércio é que eram os mesmos que tinham o poder. Então, os finícios, eles praticavam a talassocracia, uma expressão que significa poder vindo do mar. Dessa forma, a partir da talassocracia, esses comerciantes exerciam poder sobre as cidades finícias e sobre as colônias que fundavam, ou seja, entre eles existiam muitos comerciantes poderosos. Ou, né, esses comerciantes que tinham esse poder no mar, eles aplicavam esse poder também, digamos assim, na política em si. Uma outra coisa bem significativa que nós aprendemos sobre os fenícios é o alfabeto fonético, né? A importância do mar Mediterrâneo na Antiguidade. O mar Mediterrâneo, ele, então, interligava diferentes continentes, Europa, África e Ásia, e, portanto, na Antiguidade, ele foi fundamental para que houvesse a comunicação e comércio marítimo entre os povos que habitavam aquela região. Isso aí, a profe já está falando lá das atividades. Sempre vai repetindo, repetindo, repetindo. Por quê? Porque a profe está falando da parte dos exercícios somente hoje. O intercâmbio cultural. O intercâmbio entre as comunidades, na época, fez circular técnicas, ideias, pessoas e crenças. Ao longo do Mediterrâneo, se difundiram o consumo e a produção de vinhos e de azeite. Podemos traçar a ampliação do consumo desses produtos mediterrânicos por meio dos recipientes usados para transportá-los, as ânforas. Elas formam uma parte substancial de nossa documentação. Inventadas no Egito, difundidas pelos finícios e gregos, as ânforas sinalizam uma ampla dispersão de produtos que mais tarde seriam considerados como tipicamente mediterrâneos. Então, as ânforas eram os vasos de barro, de cerâmica, onde se guardavam os produtos. Então, existia só um intercâmbio comercial entre eles? Não, existia também intercâmbio cultural. Por quê? Não foram apenas comerciais, porque houve circulação de técnicas, de ideias, de crenças, revelando que, em diversos momentos, havia a integração entre essas pessoas, além do comércio. Os povos que viviam na região do Mediterrâneo na Antiguidade eram interligados pelo comércio, feito pelo mar, por meio das navegações. Porém, além do comércio, também havia as trocas culturais. Quando estudamos os povos antigos, aprendemos acerca da cultura, das suas práticas sociais e políticas e da sua atividade econômica. Os fenícios, por exemplo, destacaram-se pela criação do alfabeto, que eu falei antes para vocês. Uma outra coisa que está relacionada aos fenícios é que eles foram considerados os maiores navegadores da Antiguidade. Em razão disso, por causa do intenso comércio marítimo que eles desenvolveram. Essa prática econômica possibilitou que dominassem amplamente a navegação de longa distância. E ainda, a criação do alfabeto pelos fenícios estava relacionada à atividade comercial. A necessidade de registrar as atividades comerciais com os diferentes povos fez com que a escrita deixasse de ser uma atividade de especialistas, como no Egito Antigo. Ou seja, essa parte do alfabeto foi extremamente significativa para eles, porque eles uniram o útil ao agradável. Ou seja, eles tinham um alfabeto para fazer o registro e eles tinham as atividades comerciais. E ainda esse comércio, que era um comércio marítimo. Civilização cretense igual civilização minóica. Então, por que a civilização cretense é conhecida como civilização minóica? A gente pode dizer que a civilização cretense também pode ser chamada de civilização minóica? Então, segundo o arqueólogo Arthur Evans, quando ele escavou o Palácio de Knossos, ele acreditou que essa construção havia sido feita pela mesma sociedade descrita na lenda do Minotauro. Então, ela teria sido governada pelo rei Minos. Dessa forma, ele acabou batizando a civilização cretense de civilização minóica. Então, a civilização cretense pode ser chamada de civilização minóica pelo fato dela ter sido governada pelo rei Minos. As mulheres cretenses. As mulheres cretenses, elas tinham direitos e obrigações quase desconhecidas nas outras regiões da Antiguidade. Por quê? Elas possuíam uma importância que transparecia na região, uma vez que sua principal divindade era uma deusa, a Grande Mãe. Então, bem diferente das outras realidades. Na civilização minóica, as mulheres tinham um papel social bastante amplo, participando de cerimônias públicas e trabalhos variados. Além disso, há diversas evidências de que a principal divindade cretense era uma figura feminina. Isso vem confirmar a primeira frase. E muitas delas eram caçadoras, pugilistas, sacerdotes e até toureiras. Ou seja, elas desempenhavam as mesmas funções que os homens. Então, elas tinham, as mulheres cretenses, desfrutavam de direitos e obrigações realizadas, que poucas mulheres da Antiguidade puderam fazer. Mitos e descobertas arqueológicas. Semelhanças entre mitos e descobertas arqueológicas que foram feitas sobre a antiga civilização de Creta. Mitos, como do Minotauro, surgiram porque as pessoas encontravam nessas histórias uma maneira de entender o passado delas. Portanto, esse mito pode ser considerado uma forma de contar a história de Creta como uma alegoria. Além disso, mesmo possuindo elementos fictícios ou lendários, ele pode conter fatos verdadeiros sobre a antiga civilização cretense. Isso, eles vão pegar o quê? Vão comprovar os mitos, vão tentar explicar o que eles teriam de verdadeiro a partir das descobertas arqueológicas. Então, como eles encontraram o Arthur Evans, que a prof mencionou antes, quando ele vai escavar o Palácio de Knossos, Então, existia aquele palácio e assim por diante. Então, as pesquisas, as descobertas arqueológicas, às vezes elas confirmam ou elas podem, inclusive, digamos assim, desconfirmar ou dar um descrédito em relação ao que o mito estava falando. E ainda sobre o Palácio de Knossos, vocês vão ter lá a última atividade de vocês no capítulo, que tem-se várias imagens aí, várias figuras, várias pinturas lá. E essas pinturas, então, são cópias das pinturas do Palácio de Knossos, em Creta, e elas retratam animais marinhos. Tanto golfinhos, uma parece bastante golfinhos, e na outra vocês vão ver os tentáculos de um polvo. Então, o que isso pode nos mostrar? O que isso pode querer dizer? Pode revelar indícios da proximidade e do conhecimento que essa civilização tinha sobre o mar, assim como os fenícios. Atividades, releiro capítulo 8, Povos do Mediterrâneo, Fenícia e Creta. Fazer os exercícios 1 e 2, as atividades 1 a 8. E para postar no AVA, vocês vão fazer o exercício 1 da página 130. Então, todos os exercícios do capítulo, todas as atividades, elas estão no decorrer do vídeo, da videoaula. Então, quem tiver dúvidas, pode voltar de novo depois, a videoaula pode pausar, e aí continuar. Ok? Até daqui a pouco.